José Mário CDs, Scala Mário CDs, Daniel Talaiaço, La Pasta, Clínica do Celular, Pio Lojas Mendes. Manda um abraço para minha amiga Edna, minha amiga e minha irmã. Sempre me abraçou nessa região aqui. Muito obrigado Edna. Edna Jai. E aí meninas? Te contei não? 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 Modapagodão.net, tamo junto e misturado Olha só como tá, olha só como tá, olha só como tá Tira, bota, bota, tira, tira, bota, vem e sai A frente pra trás, a frente pra trás Entra seco, sai molhado, esse aqui tá bom demais A frente pra trás Vou te colocar Tira, bota, bota, tira, tira, bota, vem e sai A frente pra trás, a frente pra trás Entra seco, sai molhado, esse aqui tá bom demais A frente pra trás Olha só como tá, olha só como tá Olha só como tá, olha só como tá Tira, bota, bota, tira, tira, bota, vem e sai Pra frente, pra frente, pra frente Não tá seco, sai molhar, isso aqui tá bom te ver Pra frente, pra frente, pra frente Vou te colocar só um pedacinho 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 E aí, jojeiro? Vou falar na moral, na maior diplomacia Viva o amor e viva a putaria Da rolé de Santa Fé com Paulinho e com Carol É o rei do Pagofunk igual Pelé no futebol Do rolé de Santa Fé com Paulinho e com Carol É o rei do Pagofunk igual Pelé no futebol Onde comem um, comem dois Onde comem dois, comem o bode Onde comem um, comem dois 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 Onde comem dois, comem o bode É o bode dos cachorro Empurrando nas cachorras 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 Vou dar um rolé de Santa Fé, com Paulinho e com Carol Sou o rei do cagofunk igual Pelé no futebol Vou dar um rolé de Santa Fé, com Paulinho e com Carol Sou o rei do cagofunk igual Pelé no futebol Onde come um, come dois? Onde come dois, come o bode? Onde come um, come dois? Onde come dois, come o bode? Onde come um, come dois? Onde come dois, come o bode? Onde come um, come dois? Onde come dois, come o bode? É o bonde dos cachorros, empurrando nas cachorras É o bonde dos cachorros, empurrando nas cachorras É o bonde dos cachorros, empurrando nas cachorras Vai com a missão, vai com a missão Vai com a missão, vai com a missão Vai com a missão, vai com a missão Vai com a missão Bota pagodão.net Vou dar um rolé de Santa Fe, com Paulinho e com Karol É o reino pago funk igual Pelé no futebol Dar um rolé de Santa Fe, com Paulinho e com Karol Sou o reino pago funk igual Pelé no futebol Onde como um, come dois É o bonde dos cachorros empurrando nas cachorras Esse é o bonde dos cachorros empurrando nas cachorras Esse é o bonde dos cachorros empurrando nas cachorras Aqui Deco! Tira a bota, bota, tira, tira a bota e pisar Na frente, na frente, na frente Entra a ser essa molhada e sobe com a mão demais Na frente, na tarde, na frente Tira a bota, bota, tira, tira a bota e pisar Na frente, na frente Entra a ser essa molhada e sobe com a mão demais Bocha vida, hein!